Em noites de lua cheia, ele saiu pra passear, pra encontrar a cabocla mais bonita do lugar. Candidata em posição, com todo o tempo. 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 Cantando um velho rapaz No porto de espreito as ondas sumiu Estimulacabou como a feira do rio Talvez o que me lembra que foi teu amor Que a força das mãos pegou o Senhor Se a minha rua e me deu amor O herpes, o filho do pedido na rua Do que me senta mais Toque de louco que eu não fiz Desfecho e chefe São duas sonhas, maliceia Olha minha que ela te pula Tela na hora com o levo quente e debaixia Olha minha sonhas, maliceia Olha minha que ela te pula São duas sonhas, maliceia Existenciando o vencedor Ida Lune!